Minha tinta, minha madre, Minha vai dar um prazer de lábem Eu tudo que eu quero a gente é tudo Minha tinta, minha mãe vai dar um prazer de lábem É o tú, é o tú, é que é a lágrima e se todo. Me pôr o vento na marinha, é o toa. Minê e a cómula, minê e a vena. Minê e a cómula, minê e a cómula, minê e a cómula, minê e a vena.